A gente ia de Vaporetto, só que custava 9,50 euros para ir, 9,50 euros para voltar e a gente achou mais negócio a gente só voltar e conhecer a pé, já que são 40 minutos de caminhada mas é que realmente é muita gente, é muita gente mesmo vou mostrar um pouco de Veneza para vocês a pé ai que lindo gente os Vaporetto são aqueles barcos grandes de gente o táxi, que é esse aqui, é bem mais caro olha o Vaporetto ai isso aqui é a igreja de Maria de Nazaré espetacular que betulada vamos lá vamos lá só se ver linha aqui, pequeno linha aqui que tem aqui em Veneza por isso que é proibido andar carro, nem cabe isso aqui nem aguenta o preço dos carros, na verdade não passa lá, nem na frente não passa não tem como vou querer levar um imã de máscara nossa olha as máscaras ó acho que é que tem por aqui um chic 번 não é que é para hallverte minha voz em algum bravo ela vai ficar balançando eu vou lá que bonitinha literalmente uma vila medieval Não tem espaço para nada aqui Acertando e acaba com uma partinha As máscaras, que lindas Tem uma máscara ali de 12 euros Quanto você vai usar o chapéu de couro? Essa pintaria que está aqui é o chapéu Você vai usar no cruzeiro, né? O chapéu de couro Olha, que linda Tira a foto Quando vem um vento aqui, não é agradável Gelado? Não, fedido mesmo Tem para o outro lado também Aqui Aqui entra o colchão Como que entra o colchão no barco? É óbvio No barco, não sobe o trabalho dos campos É isso aí No algum tempo Aqui é o meu sonho, ninguém mora mais aqui Ali tem o museu de história natural Não É tão caro que as pessoas moram todo mês e não vêm trabalhar aqui É É As pessoas não moram mais aqui É só hotel, hostel, pontos turísticos Gôndola Eu queria ficar ali uma semana, 15 minutos tranquilamente Ah, eu também Para ter realmente calmo e ver tudo o que eu quero Até ficar a ponto de falar que eu estou satisfeito de me quero ir embora Só falta dinheiro É Um, dois dias É só de planejar É planejamento É planejamento Uma coisa que a gente ficou em três situados Poderiam ter feito planejamento diferente Estava em uma cidade só Estava planejando Outra maneira, a gente estava chegando em Milhões Estava chegando em Veneira Um minuto de uma cidade Quando a gente tinha muita vontade de conhecer florense A gente foi para florense A gente me arrepende Adorei florense Eu também Ficaria umas duas semanas lá tranquilamente Eu não posso não falar que Ah eu conheci a cidade em dois dias Um dia Não Falei uma olhadinha Dei uma voltinha Deve ser mesmo Da cidade aqui uma semana ou duas semanas Florentia ali eu posso ter umas duas semanas. Nossa, tem muita coisa em Florentia, gente. Eu não me conformo com essas pessoas que falam que em dois dias você faz cada cidade aqui. Só é um check box. O cara vai lá e marca. Check in. Passei. Tirei foto na frente. Olhar, aproveitar, respirar. Entrar no museu, ler as plaquinhas. Fala se você vai no museu, eu vou mostrar isso. A gente perde um dia no museu e a gente não vê tudo. Olha aqui, uma gamba. Aqui é perfil, cada um tem seu perfil. Uma gamba. A gente não gosta de ser rápido não. A gente não gosta de ser feito com calma. Você relaxar e absorver as sensações. Não é só para olhar e marcar. Gastar dinheiro, fazer umas coisas caras. Não, amor. Ah, não. Passei, passei. Conheci. Não, não. Eu tenho uma concepção de conhecer bem diferente. Acho que para você conhecer, você precisa de muito mais tempo. Olha esse beco. Vim na benéfica. Muito pequenininho. Olha a outra gôndola. Olha o cachorro veneziano. Aquele nada? Não, ele fez xixi. Não, não dá não, mas foi xixi. Não, não dá. Mas solta água? Não, nada vai soltar água. Ótimo. Linda. Por isso que você normalmente não traz malas em Veneza. Você vai passar a Veneza ou não. É. A dessa ainda é pequenininha. Imagina se fosse a gente. Cada um vem com duas malas. É, não dá. A quantidade de escada que tem em Veneza. Em todo lugar você tem que subir e ser escada. Se você não gosta de escada, vai com baixo. É. Se você não gosta de subir. Tem muita ponta. Toda ponta tem escada. Tem muita escada aqui, gente. Serviço e gôndola. Olha, vamos ver os preços. 90 euros e 110 euros. Qual a diferença? Ah, diurno e noturno? De dia custa 90 euros. 450 reais. E de noite é 110 euros. De dia é meia hora. De noite é 35 minutos. Que bom. Tem loja de mangás. Aqui em Veneza. Olha que legal. Tipicamente venezuelo. Nossa, máscara de papel? Tá gelada aqui. Tá gelada. Melhor a gente ir pelo sol. Tá gelando uma bica d'água. Porque é só... Tá fria. Estamos seguindo o Google Maps, né amor? Não podemos fazer aqui. A maioria dos bicos aqui é tudo sem sair. Tá pedindo fluxo. Ó, chamando a gente a foto aí. Vamos ver o que que tem aqui. Algo bonito. Uau. Campiello San Giovanni. Olha isso aqui lindo. Campiello de la Escola. Escola do Gran San Giovanni. Grande San Giovanni. Olha essa torre. Que antiga. Depois eu deixei a informação aí na legenda. Olha essa viela. Essa janelinha. Doe bem, gente. Uma portinha. Você chega ali na janela olhando pra baixo. Vem quem passa. Ali tem outro lugar. Tô vendo uma torre. Com o nome da Piazza. E olha esses prédios. Que antigos. A Maresia deve ter 10 anos só assim. Deve ter uns 500, uai. Olha que linda aquela igreja ali atrás. Deve sermos São Marcos, né? Não? É outra igreja. Tem uma igreja bonita ali, mas... Tem muito ponto turístico aqui. Tem gente que fala que se perder nas ruas de Veneza é uma obrigação. No verão, talvez. Olha que delícia. Mais um canal. Paróquia Gloriosa del Prairie. Ali. Com o pecadono. Olha só que ele perdeu. Escreve aí. O que vocês estão achando de Veneza? Todo mundo anda de mal. Cara de sério. Tá frio. Põe a touca. Põe a touca. Você vai ficar doente. Põe a touca. Morrer. Tá bem, meu velho. Eu sou a única pessoa em Veneza que acreditou. Tá frio, você não pode ficar doente. Põe a touca da orelha pra não quebrar. Vamos comprar ali, aqui nessas coisinhas que são mais perto. Ó, aqui ó. Um por um euro. A gente não andou nem metade do caminhão. Tudo bem. É melhor do que comprar direto no lugar mais caro de Veneza. Olha. Que bonitinha as máscaras. A gente levou uma máscara assim na mala. É, né? Ó o imã. Um por três. Ó. Um por dois. Três por cinco. Tchau, gente. De novo. As jogador de futebol. Ah tê ninguém me Ainda está em tempo de você ver. Quer comprar um chapéu? Outlet, pelo menos. Cachecol com lenço. As minis Ruelas de Veneza. Olha as pizzas, 2 euros. Olha as gôndolas bonitas. Aquela torre, aquela que a gente viu naquele canto. Aqui as gôndolas. Mais um lindíssimo canal. Mais uma pessoa passando de mala. Muita gente vem de mala. Então, se você quiser vir para Veneza, vem de mala também. Se você tivesse só com uma mochila ou uma mala de mão, você conseguiria. Não parece uma viagem no tempo? Já correndo aqui? Assassin's Creed. Pulando, pulando, pulando. Os bequinhos. Aqui dá. Aqui dá. Pula de um, pula ali. Será que essa é a piazza? Ou é outra piazza? É Campo São Paulo. Campo São Paulo? Sim. Que linda a praça. Você tem que perguntar mais umas 18 pontos. Só mais umas 18 pontos. Fácil. Ele ainda está chocado de ter visto um cara de camiseta. É. Essa é uma alfria. Está acostumado com menos 30. Está quentinho. Pra quem está acostumado com um zero, seis já está. Está ótimo. Acho que era essa torre que a gente tinha visto de longe. Que brédio bonito é esse? Aqui. Agora vamos passando por mais A gente fica imaginando esses becos à noite Daqui a umas 5 horas Já deve estar escuro aqui Está escurecendo 4h30, 5h da tarde E aí, o que você está achando de Veneza? Frio? Estou tirando o frio Hã? Curioso? Pera lá Hoje a gente está com o nosso guia aqui Está com o Google Maps e eu estou com a câmera Voltar a gente volta de vaporê Pelo menos o vaporê está fechado De noite vai estar 3 graus aqui Então Vocês olham essa janelinha? Vocês não ficam imaginando o Enzo Pulando por aí Eu estou aqui Fiquei me imaginando que é uma viagem do tempo Os lembrancinhos Compramos alguns vinhos E agora vamos Estamos a caminho da Praça de São Marcos Que é o principal ponto turístico aqui de Veneza Cheio dessas lojinhas de lembrancinhas Quem não vai querer Uma lembrancinha de Veneza? Que linda é essa? Mais um aqui Inúmeras Janelinhas Ai, os queijos, gente Como eu podia Ai, como eu queria trazer queijo Queria trazer queijo Queria trazer chocolate Queria trazer um monte de coisa Mas como a gente veio de avião e volta de cruzeiro E cruzeiro não pode entrar comida A gente não pode comprar nada Acho que foi a viagem que a gente fez menos compras até hoje Ai, que lindo A rua da donzela Larga Ou é a rua larga da donzela Ou é a rua larga da donzela Então essa rua deve ser mais larga que as outras Muito larga Meu bisavô era de Veneza Onde será que ele morava? Provavelmente Se bem que na época dele ainda tinha gente morando em Veneza, né? 1800 e bolinha Hoje em dia todo mundo mora de mestre Mas na época dele Que foi em 1800 e bolinha Nossa, gente Olha isso Essas pizzas Tá cedo pra comer, vambora Tá cedo pra comer A gente acabou de se entupir no café da manhã A gente faz assim Quando a gente viaja, a gente faz assim A gente se entope de comida no café da manhã A gente só come à noite É uma maneira de economizar em viagem Claro, quem tem família Criança pequena Não dá pra fazer isso Uma pra duas crianças crescidas que nem nós Olha, dela se curta Ai, que delícia Feirinha Chegamos numa feirinha Vamos lá Laquinhas Frutas Frutas Qual que é essa? Passando na praça? Não Ah, então vamos voltar Mas a gente achou a feirinha Nos perdendo nas ruas de Veneza Ai, que oração Porque eu não sei nem se vai dar tempo da gente ir nos museus Não, não Se a gente vier aqui no Rio de Janeiro com a Correta A gente vai vir de neve E aí, vocês estão gostando de caminhar comigo pelas ruas de Veneza? O carro é fácil Não tá passando de frio É, com certeza Tchau Tem um chapéu coco ali Não, não Todo podinho Tem toquinho também Tem toca Olha Um relógio Um relógio de 24 horas 1.600 Conserto Consertei Ah, é alguma coisa que tá sentindo? Acho que sim É uma manifestação estudantil, né? Estudantil Nossa O que? Do avental? Do avental? Do Davi não Achei que estava contando com as pelúcia Olha que lindo Gente, eu sou apaixonada por esse tipo de construção Antiga Olha, isso aqui parece umas colunas meio Gótico, medieval Greco-romana Mais uma escadaria Por quê? Por quê? Aqui tem escada Nossa, cada Cada máscara linda Olha Aqui é a ponte realta Olha quanta gente, vamos tentar tirar foto E filmar essa paisagem Nossa É, a ponte realta É, a ponte realta É mesmo Quem tá? É nisso Marmor Isso aqui é marmor, gente Olha É que o mármore vem da lojinha. Da Itália. O Carrara. Tem vários, mas o mais famoso do mundo é o Carrara. Que é o mais branco. Que é o que era usado para fazer as estratos. Que é um vaporetto. Isso aqui é um táxi aquático. Mas, descendo a escadaria do Rio Alto. Luvas. Muito úteis nessa temperatura. É um hard rock? É um hard rock, beleza? Dá licença, pão bem. Hard rock shop. Eu adoro hard rock café. É, mas aqui na Itália eu tenho vontade de comer comida italiana. Hard rock café já salvou a minha vida na Tailândia. Depois de 20 dias eu já não aguentava mais comer comida tailandesa. Olha a máscara cyberpunk. Olha a máscara cyberpunk. Máscara cyberpunk, que legal. Para quem curte o nerd que está assistindo meus vídeos. Muito legal. Muito legal. Qual é o que ele está fazendo aqui? Pokémon. Pokémon todo mundo. Temos que pegar. A gente tá aqui na Itália. E ele tá o dia inteiro pegando Pokémon. Temos que pegar. Eu também jogo Pokémon, mas eu sinceramente não tive... Acho que eu não joguei nenhuma vez aqui. Tanta coisa interessante pra ver. Opa, mais coisa legal. Ah, eu tenho que filmar, tenho que produzir conteúdo, né? Ah, que legal. Estamos na Black Friday, né? Então tudo aqui é Black Friday? Tá em Veneza? Selos. Ah, selo pra... Que legal. Aquele selo de carta, né? Aquele selo de cera que eles selavam as cartas antigamente. Sabe quando você vê nos filmes? Só marcha pra cá? Muito lindo esse... Corredor luminoso aqui. Além disso, o caminho da praça. Que legal. Olha o bichinho. Olha. A gôndola. Na gôndola. Na gôndola. Do lado. More! Olha pra cá. Essa igreja aqui é a Santa Maria da Consolação. Que legal. Pô, eu achei que tava filmando. Olha essa. Que linda. Olha só por cima de mim. Tá vendo pelas ruas? Minusculos. Labirinto de Veneza. A gente acha que se perdeu, mas a gente acha que já se achou de novo, porque seria meu gourmet. Olha cada coisa linda, olha 1 euro, bonitinha. Ristorante Centrale Pizzeria, Hotel Panadá. Imagina se fica hospedado em um hotel aqui. E aí você sai à noite, bebe um pouco e como é que se acha o teu hotel? Não acho. No calor, porque no frio você não anda aqui à noite. Até anda, né? Só não sei se o brasileiro consegue andar aqui à noite, no frio. Eu acho que chegamos na Praça de São Marco. Ali em cima parece a cúpula. Olha a Basílica de São Marco. Esse prédio também é lindo. Chegamos na lateral. Baixa temporada aqui tudo na Itália restaurada. Acho que em todos os lugares tem obras sendo restauradas em baixa temporada. Mas não que na alta esteja preparada, tem coisa que não dá. É. Que demora mais. Estamos aqui filmando a Praça de São Marcos. São Marcos. São Marcos, o goleiro. São Marcos, evangelista, discípulo de Paulo de Tarso e Pedro. Os ossos estão enterrados aqui. Na verdade eles estavam enterrados na parte antiga, né? Olha pra cá, olha pra cá. Essa aqui é a parte de trás da Basílica. Agora a gente está indo pra frente. Ali é a torre. Campanário. Acredito que seja Campanário, né? Que tem 99 metros de altura. Que eu já aviso vocês que a gente não vai. Porque eu não vou subir sua pé. É verdade. É muito grande. É tão grande que não cabe na câmera. Olha os detalhes. 11 graus. É a temperatura mais alta que vai fazer hoje. Meio dia. O problema não é a temperatura, é o frio e o gelado. É o frio. É o vento. Eu fico imaginando esse povo que está de saia, gente. Não é. Eu confio dois dias, mas hoje... Ontem, hoje... Absurdo. Então, por onde vamos começar? Pela Basílica? Será que a gente vai conseguir fazer o resto? Hoje já está na metade do dia. Daqui a quatro horas, já me peço. Tchau. 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 Tchau.